Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Bitcoin interrompeu seu movimento de alta e voltou a ser negociado em R$ 45 mil, indicando que a marca de R$ 48 mil pode ser um grande desafio para a principal criptomoeda do mercado. Para o analista Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move, a tendência é que o Bitcoin continue negociando lateralmente nos próximos dias sem nenhum grande movimento de alta ou de baixa. Lago foi certeiro em diversos momentos do ano passado ao prever que o Bitcoin atingiria uma nova marca histórica antes do final do ano, que ocorreu em novembro, quando o Bitcoin passou de R$ 69 mil. Agora, Lago aponta que o Bitcoin tem como barreira de resistência toda a região dos R$ 48 mil mais R$ 50 mil. E o suporte principal está na região dos R$ 45 mil a R$ 46 mil, onde ele menciona que se trata de uma região bem apertada e de possível lateralização do Bitcoin nos próximos dias. Em meio ao movimento de lateralização do Bitcoin, o analista aponta que os investidores devem ficar atentos com algumas altcoins que têm poder de ignorar o movimento do Bitcoin e subir até 20%. Dito isso, vamos a cinco criptomoedas do metaverso com grandes chances de alta de 20%. A primeira delas é o Mirror Protocol, o MIR, que segundo ele, seu gráfico sugere um grande potencial de alta de 20%. Outra criptomoeda na lista do analista é a Gala, que para o Lago tem uma configuração gráfica bem promissora. Na lista do analista também está a Luna, que rompeu o topo histórico e está sendo negociada próximo dos R$ 108 e, segundo o analista, tem como principal suporte os R$ 102. O analista também aponta um grande destaque para o SAND, o token nativo do The Sandbox, que segundo ele aponta tem caminho livre para uma alta de mais de 20%. Outra criptomoeda que vem surpreendendo o mercado é a rádio Kaka, a Haka, que anunciou a queima de mais de 357 milhões de tokens Haka, ação que impulsionou uma alta de mais de 46% no criptoativo. Pouco tempo depois, a equipe do desenvolvimento do criptoativo anunciou a queima de mais de 635 Metamon, avatares de seu game de metaverso. Além disso, a criptomoeda foi listada neste final de mês na Huobi, na ChangeNow e Bybit, que também impulsionou uma alta de 8% no token.